O Camboza Nave trazendo mais vídeo comentado para vocês Com o Penal of Heroes 2 novamente 3x3 Tô novamente de Uber Comando Mais um Uber Comando do meu lado, um Garnet Do outro lado, dois Soviético e um Estados Unidos Mapa Bosca de Lino Esperar o loading começar a partida, cara Descer o like, compartilha e tamo junto O Camboza Música Começou a parada Agora a partida Tá, nossa, eu vim aqui do lado esquerdo Vou focar no lado esquerdo aqui então, mano Ativator de assalto Comandante Jagd Tiger Fuzileiro Ativator de assalto O mesmo Música 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 Tá, uns 3 sapaturas de assalto aqui Nós Fuzileiro Outros Granader MG34 Bora, bora Música whom Música Música Nyoruga Bora, bora Senyoruga avançada Mais Uma recuada aqui Senyoruga aqui Eu vou testificar o mundo aqui Mano Vai Colocar o mortio da Seria legal um monte de tanque aqui na mano Nice Vou procurar o lado ali também Pra poder criar o post de comando Fechar a merda Vamos recuar tudo O post do B Tem que conversar com o MG Senão vai dar merda Assegurando o veículo lugar designado Inicia a conversão Ali mesmo Simeuruga Nice Usar a MIG bem rápida Nice Boa Opa, bazuca. Bicho, vai dar ruim. Vai dar ruim. Opa, tá fora de avançar aqui, hein, cara. O oficial está listo para o despliegue. Para que essas tropas lançam por aqui, cara? Por que esses caras vêm aqui? Descobri que é esse porcaria de morteiro ali, ó. O posto de comando. O posto de comando. Bora chame. Morteiro ali, ó. Esse anti-tank que me deixaram aqui, velho. E essa MG virada aqui, né. Só poderia assaltar. Mais morteiro aqui, ó. Foi! Por que foi? Vá! Pai, vó. Vá! Vá! Ó. Vá! 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 Vai dar merda Atualização do Panzer já Fux Grenadier Panzer Fusoleiro Mas dei pilati Mas dei pilati Mas dei pilati Melhor Dos caos Avança, avança, avança Pariu, hein? Pariu, hein? Pariu, hein? Pariu, hein? Pariu, hein? Mais um MG Pega aquela merda pelo morteiro agora Nossa, deve ser ligado mais agora, né? Atentos, soldados! Preparados! Arregimento informa! Infanteria lista para usar las tácticas de penetración Adelante, avança Vamos! Arregimento informa de tropas Pelotones de infanteria consolidando o atalto E avançando em território inimigo Nice Posso combustível aqui Estranadir Fuso um Jagdpanzer Opa! Bicho recuou Despairna Um março I非ú Um Preparados Um Um Estranadir E Um Um U O fusileiro O granadero Vai não, vai não Por cima, por cima Nossa, a MG caindo Merda Que pariu, cara O bagulho é de papo nessa, cara Eu posso fazer tanque Fazer 4 Falta aí 5 Fazer 4 mesmo Batalha do lado esquerdo ali tá boa, cara As tropas eu vou subir lá pra ajudar O cara tá segurando lá por enquanto Vou subir com o Panzer 4 Cara, mas falta pouco fazer o FUNTER Fazer o FUNTER Combustível eu já tenho O cara tá com uma tropa boa aqui, ó Bora, bora, 70 de manpower Rapid As tropas já Esperando ordem Bora, bora, bora Bora, bora Mais Vixe que não recuperou inteiro, cara Para resolver Bora, bora A equipe Vou tornar Vou pagar A equipe A equipe Assim, A equipe Reste Para Vou pagar Preciso desse veículo aqui, o veículo de reconhecimento, o tanque está vindo. Mais, agora sim, né? Só o repotor aí, né? Que juro é Baracinho, baracinho O que é isso? Mas eu ponho pra cá agora Ixi, olha que eu estou preso ali, Sherman Eu vou pegar a Sherman Ixi, Wop 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 Inferno de Inferno de Paz O que é que? Vamos! Vamos! A aglomento informa Infanteria lista para usar las tácticas de penetração Realmente Dejamos segurar este punto Para adelante, vamonos Fue de pequenos amigos O que é que a gente recebe Especialidade se irá aqui Equipo médico depositado Vamos! acorre, acorre vamos para a base Vamos fazer mais tempo Mas está perdendo, cara A partida está boa, mas ainda está perdendo Vou ter que ajudar aqui, ó Vai ter que ser agora O cara está conseguindo matar o lado esquerdo Seus mais ontem Vamos lá, vamos lá. In carne Pudindo aqui O que é isso? 1 2 2 3 2 3 4 3 4 5 5 4 5 5 Tô com essa chama Merda, destrói, hop Boa, mais uma Vou pegar o solto Por enquanto, ponta segurada Já posso fazer o Tiger, cara Mas, vou juntar combustível pra fazer ele Vou juntar com o Fomager 5 Vou pegar o Fusoleiro Seria uma boa tenta avançar aqui, né, cara? Deixa aqui, foi só falar Ui, quero ver agora 3 MV E boa geral Vou pegar o Fusoleiro 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 Vou pegar o Fusoleiro Não posso fazer o Tiger agora Dá pra fazer um Jagdpanzer Fusoleiro 4 Dá pra fazer Fusoleiro 4 Faz o PopCap Estrope, que eu vou tentar avançar aqui, ó Estrope, que eu vou tentar avançar aqui, ó A formar Cambia de força A formar 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 Infanteria Lista Para usar As tácticas De penetração Obeas Por pareja Entramos Território Enemigo Fazer 4 Que tá vindo o comandero pra cá A merda de desmortirra Nossa, que é muito errada aqui, tu Nossa, que é muito errada aqui, tu Nossa Nossa, o tanque Ixi, chá, a merda Recua tanque, recua tanque Meu Deus E aí o que é isso? É isso aí E o que é isso? O que é isso não é? Aqui por aqui Nossa Zé, me jiu agora, velho Fude Música F О Brasil Inferência listas para usar as tácticas de penetração Informe de tropas Pelotas infanterias consolidando o assalto E avançando em território Colocante e dispara Fácil, vouanimar Vamos nos dançar Vamos! mas eu... Dicta as ordens Preparados Cuidado Vamos! Vamos! Agora estou com tudo. Deixa eu recuperar os mães Agora tem nada para cair Agora tem nada para cair Beleza aqui Tem aqui a fecha Mais um E aí que já vai começar para o telepino É o Guara O Guara vai atacar ele Tudo bem Puta que pariu Pega o Sherman Pega o Sherman Descudei Ou seja, dois tanques Chimou o Tiger O que é isso? Estou um pouco fastaio Estou um pouco fastaio Estou um pouco fastaio Estou um pouco fastaio Muito sorte Estou um pouco fastaio 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 Fazer um estrago ali Falta uma partida, bem dizer Pega essa MG caralho A gente vai agora A gente vai agora Um médico Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ups, aqui parou Vamos 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 Queinflam as ordens Locutor, levam as theorym de evitar Vamos 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 Mantenha a velocidade, o terreno está. Descanso, Gaffei. Reparta, velocidade média, reparta. Reparta, levá-los a saia de puro. Adelante. Con esto, emparta, que irá o nosso sector. O que é o Tiger da conta? Vaz, perdoe o Tiger, cara PGL E avançando em território, inimigo! Hemos deixado ao inimigo com só 75 pontos! Reson! Vamos! Vamos! Impacto! O inimigo não está avançado! Ele está pegando! Vamos! Despechad a zona de ataque! Despechad a zona de ataque! Preparados! Vamos! Esse cara com as hangers por quê? Ai, caralho! Tá bom, o cara perdi o tag, mas a partida para eles já era! O Panzer IV aqui ainda! Vamos com o Panzer II Opa, mandou um apacairo ali agora! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! O que é que faz? O que é que faz? Vá, saca! O que é isso? 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 O que é isso?